Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo quer realizar mais de um milhão de perícias em benefícios pagos pelo INSS. A ideia é garantir o pagamento para quem realmente precisa. Quem traz os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Luana Karen. Com você, Luana. Olá, Carol. Para atender a meta de 1 milhão e 200 mil perícias este ano, os peritos do INSS poderão aderir a um programa que vai recompensar os funcionários de acordo com a produtividade. Os peritos que aderirem ao novo modelo terão de fazer pelo menos 4 perícias diárias em auxílios doença e em aposentadorias por invaridez. E se colocarem à disposição de mutirões. A expectativa é que, assim, o INSS consiga revisar, em média, 120 mil benefícios por mês. Deve passar pela revisão quem recebe auxílio doença e está há mais de dois anos sem fazer uma perícia. Já no caso da aposentadoria por invaridez, deve passar pela revisão quem tem menos de 60 anos de idade e está há mais de dois anos sem passar pela revisão. O beneficiário, incluído no pente fino, receberá uma carta de convocação. Depois da notificação, ele tem até cinco dias úteis para agendar a perícia na Central de Atendimento da Previdência Social pelo número 135. Se ele não atender à convocação, poderá ter o benefício suspenso, aliás, terá o benefício suspenso, até regularizar a situação. O pente fino nos benefícios do INSS começou em 2016 e, até dezembro do ano passado, foram realizadas quase 250 mil perícias que resultaram no cancelamento de pouco mais de 226 mil auxílios doença, gerando uma economia de 5 bilhões e 700 milhões de reais para os cofres públicos, Carol. Obrigada pelas informações, Luana. O governo lançou um novo canal online para que os brasileiros façam sugestões para melhorar a qualidade dos serviços públicos. O Simplifique é mais um avanço no trabalho para reduzir a burocracia. O engenheiro Paulo Ricardo veio até o Na Hora, uma unidade de prestação de serviços públicos do Distrito Federal, para tirar a segunda via da carteira de identidade e pedir o religamento da água de sua residência. O engenheiro conta que teve os problemas resolvidos, mas que foi necessário vir à unidade duas vezes. Eu fui bem entendido, mas poderia ter resolvido uma única vez. Para eliminar as barreiras que existem entre o cidadão e as instituições públicas, o governo federal criou uma plataforma na internet para receber sugestões que possam contribuir para a melhoria da prestação de serviços. A ferramenta na internet é o formulário online Simplifique. A medida faz parte do decreto de desburocratização do governo federal. Ele pode, na verdade, fazer três tipos de demandas. Ele pode reclamar da má prestação de um serviço. Ele foi em um hospital federal e ali a questão de identificação, a questão de encaminhamento, a questão de atendimento é ruim. Isso é uma forma que a plataforma também permite. Ele pode denunciar o descumprimento do decreto, onde o próprio decreto traz o princípio da boa-fé, quando exige dele reconhecimento de firma, entrega de documento autenticado, coisa que o decreto proíbe. Ou ainda, ele pode sugerir qualquer tipo de modificação. Para ter acesso ao Simplifique, o interessado deve entrar na página do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Na parte de cima, deve clicar na opção Simplifique. Uma nova página será aberta. A pessoa deve, então, escolher um item sobre qual serviço público ou para qual órgão quer enviar a manifestação. O próximo passo é preencher o formulário e enviar. Segundo o ouvidor-geral da União, após o preenchimento, vai ser gerado um número de protocolo para o acompanhamento. As ouvidorias do Poder Executivo vão assegurar que todo cidadão possa ter a sua pergunta respondida. A gente tem que lembrar que o serviço público é feito para a população. Se a população não consegue exercê-lo, não consegue usufruir do serviço pela burocracia, cabe à administração pública ouvi-lo e modificar seus procedimentos. Esse canal de sugestões do cidadão é fundamental, porque o cidadão é que sabe onde é que o sapato aperta, qual é o calo que dói mais, qual é a necessidade. Então, a solução tem que vir de quem vive o problema e não de quem está sentado no escritório, por mais boa vontade que esse funcionário do governo tenha. O índice geral de preços 10 da Fundação Getúlio Vargas recuou em janeiro com variação de 0,79%. O motivo foi uma menor pressão dos preços no atacado. Em 12 meses, o IGP-10 registrou resultado negativo de 0,51%. O IGP-10 é calculado com base nos preços coletados entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, apresenta daqui a pouco um balanço das exportações do agronegócio e fala sobre as expectativas para o setor em 2018. Nós vamos, então, conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que tem os detalhes. Bom dia, Ney. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Pois é, Carol, o agronegócio é muito importante para a economia brasileira. No ano passado, por exemplo, as exportações do país somaram cerca de 217 bilhões de dólares. Desse total, 96 bilhões de dólares vieram do agronegócio, o que representa mais de 44% das exportações brasileiras. O maior destaque continua sendo a soja, que exportou no ano passado quase 26 bilhões de dólares. Mas tem outros produtos importantes para a balança comercial, como as carnes, que também evoluíram na geração de divisas em 2017. A safra de grãos, no ano passado, foi de cerca de 238 milhões de toneladas. E daqui a pouco, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, vai dar mais detalhes sobre as exportações do agronegócio no ano passado. O ministro também vai lançar uma publicação sobre o intercâmbio comercial do setor, com análise dos 10 principais mercados do Brasil no exterior. A TV NBR transmite ao vivo essa cerimônia logo mais às 10h30 da manhã. Carol, é com você. Obrigada, Ney. Bom trabalho para você aí no mapa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho